E algumas ocorrências policiais estão sendo registradas também na Oktoberfest. São assuntos diferenciados que você acompanha com a gente na tela da RIC TV Record. Em nove dias de festa, mais de 100 boletins de ocorrência foram registrados na delegacia instalada dentro da Vida Germânica. Reportagem pra tela. É uma festa com grande concentração de pessoas onde o contato físico é inevitável, especialmente aos fins de semana, quando tem um público maior. E é aí que mora o perigo. Nesse empurra-empurra, criminosos aproveitam para agir. Alguém tromba com a vítima ali e um outro integrante ali da dupla, da quadrilha, aproveita aquele espaço de tempo ali e furto celular. Bem como, estamos registrando também, formas daquele furto simplesmente abrindo a bolsa. Às vezes a moça, a senhora, ela deixa a bolsa na parte de trás e os criminosos vão ali de forma bem sorrateira e abrem a bolsa, o zíper. Desde o início da Oktoberfest, em um período de nove dias, este posto da Polícia Civil dentro da Vila Germânica registrou 134 boletins de ocorrências. A grande maioria por furto, principalmente de aparelhos de telefone celular e de carteiras. Em média, são mais de 14 casos a cada 24 horas. Nesta base da Polícia Militar, os PMs fazem o monitoramento da área externa. Dentro do parque, dos pavilhões, tem mais 70 câmeras instaladas para fazer o acompanhamento dos foliões e também dos serviços prestados pelas equipes de segurança e de limpeza. Tem muita gente que acaba reclamando, né, de alguns furtos que houveram, furtos de celular. Isso aí a gente pede para o pessoal tomar bastante cuidado, porque normalmente acaba acontecendo com as pessoas que ficam mais descuidadas, né? E aí, nesse caso, é mais difícil a identificação pelas câmeras, né? Mais difícil a identificação, até porque dentro de um pavilhão aí com 10, 15 mil pessoas, né? Por mais que você tenha bastante cobertura de imagens ali, o pessoal acaba sendo bastante furtivo mesmo, bastante sorrateiro, né? E como ninguém quer sair daqui no prejuízo, nunca é demais reforçar algumas orientações para que um momento de diversão, de lazer, não se torne motivo para dor de cabeça e incomodação. Não deixar os celulares, amostra, né? Geralmente as pessoas se descuidam um pouco, o que é normal, né? Ali pelo clima descontraído ali, deixam os celulares um pouco no bolso de trás, amostra. Sempre procurar transportar bolsas e objetos de valor nos bolsos da frente, né? E nunca transportar uma quantidade grande de valores, né? A gente sabe que se tiver um caso de furto ali, um prejuízo um pouco maior, né? A pessoa vai se sentir ali lesada, né?